Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora da viagem do Lula pra China. Sim, ele marcou a viagem pro dia 12 de abril agora, mostrando que era aquilo que eu falei pra vocês. Não tinha nada de, ah, Estados Unidos proibiu, não sei o que lá, lorota desse pessoal achando que Estados Unidos tá preocupado com a China. Agora, eu tô preocupado com o Brasil. Já viu o que vai acontecer lá? Vamos entrar pra tal da Rota da Seda. Começa a aprender chinês aí, meu amigo. Nihau. Nihau pra você aí, viu? Essa notícia foi sugerida por Picasso, diz melhor a Fazendo L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula, de fato, como eu falei, não foi pneumonia que ele adiou a viagem. A gente sabe disso. Isso não foi. Mas, aparentemente, de tudo que a gente viu acontecer até aqui, que o único motivo que realmente fez o Lula adiar a viagem foi a volta de Bolsonaro. Olha o quanto que ele tava preocupado com Bolsonaro voltando ao Brasil, hein? Olha o quanto que Bolsonaro alugou o triplex do Guarujá na cabeça do Lula ali, de preocupação com a volta do Bolsonaro. Ficou claro que era isso. Não tinha nenhum outro motivo. A questão do Lira e do Pacheco não se resolveu até agora. Então, novamente, o Pacheco vai viajar com o Lula. O Lira pode botar as MPs todas pra votar lá na Câmara. Não vai ter ninguém aqui pra contestar isso. Não sei o que vai acontecer depois disso. O Lula pode se enrolar cada vez mais nessa história da briga do Pacheco com o Lira. A gente já explicou esse assunto em outros vídeos, né? A briga nem tem nada a ver com o Lula, mas ele pode se enrolar muito com isso. Havia possibilidade, o pessoal tava imaginando que talvez ele não tivesse feito a viagem, justamente porque queria acertar esse ponto antes de viajar. Mas o fato é, esse ponto não está acertado ainda e ele já marcou outra viagem. Então, não é isso. Das hipóteses que sobraram, o mais provável é justamente a questão do Bolsonaro voltando. Ele tava realmente preocupado com isso. Outra hipótese pra ele não ter viajado também era a questão do Moro, né? Com o PCC, aquele negócio do PCC e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, não mudou nada ali. E o Lula não falou nada sobre isso também. Então, que diferença faria ele ficar ou ele tá na China se nada mudou nisso daí, né? Então, o que sobrou foi realmente a volta do Bolsonaro. Ele tava preocupadíssimo com isso, continua preocupado, mas viu que não tem jeito. O Bolsonaro já voltou agora, então ele vai agora para a China. Essa deve ser a visão dele, né? Pessoal, todo mundo preocupado que, não, que o Biden proibiu o Lula de ir, não sei o que. Eu falei na época, não, isso não tem lógica. Os Estados Unidos não tá preocupado nesse nível com a China. Só na cabeça de brazuca que Rússia e China estão ameaçando os Estados Unidos, não tem lógica nenhuma isso, né? Agora, isso não quer dizer que não seja ruim para nós esse negócio do Lula ir à China, né? Ele vai chegar dia 12, vai cumprir a agenda dele aqui. E segundo dizem algumas fontes no Itamaraty, graduados, diplomatas brasileiros apostam que um segredo guardado a sete chaves vai ser anunciado lá na China, que vai ser a adesão do Brasil à Rota da Seda da China, né? Olha que maravilha. O que é a Rota da Seda da China? A China, pois é, a gente já fez vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, já falei sobre ela aqui no Ancapsule também, é uma iniciativa chinesa que tem por objetivo aumentar a influência chinesa no mundo todo. A China empresta dinheiro para países quebrados, para eles fazerem obras, fazerem coisas grandes, e esses países têm uma linha de financiamento com a China. O problema desse negócio todo são duas coisas. Primeira coisa que é o seguinte, você sabe, dinheiro na mão de político, meu amigo, é vendaval, né? Esse dinheiro some totalmente, vai para a corrupção totalmente, e no final das contas, pouco resta de vantagem real para o país. É só você ver as principais obras do BRI, do Belt and Road Initiative, que é a nova Rota da Seda, a maior parte deles acabou sendo mal utilizado, lá em Sri Lanka fizeram um porto que ninguém está usando, lá no Cazaquistão fizeram uma linha ferrea que ninguém está usando, enfim, você investe um dinheiro enorme, e não serve para nada aquilo, por quê? É típico o investimento do governo. O governo investe o dinheiro onde ele consegue roubar mais, onde ele consegue ter mais propina. Não quer dizer nada que aquilo ali seja realmente alguma coisa útil para a sociedade. Só a iniciativa privada investe nas coisas que realmente são úteis. Por quê? Porque precisa gerar dinheiro, então ela vai investir naquilo que vai ter uso, que realmente vai ser feito, né? O governo não. O governo investe em Arena Amazônia para a Copa do Mundo, um elefante branco custou uma fortuna que não serve para nada, Arena Pantanal, não sei o que lá, Mané Garrincha em Brasília, mais uns tantos estádios que não servem para nada. Por quê? Porque o interesse do governo não é satisfazer nenhuma vontade da população. É simplesmente gerar oportunidade de propina para a galera que está na máquina pública, né? E o problema é o seguinte, isso aí não é um dinheiro dado para o governo, é um dinheiro emprestado para o governo. Isso significa que a gente, você, eu, todo mundo vai ter que pagar essa história depois via impostos para a China. E esse acordo dos governos com a China, essa Belt and Road Initiative, ela tem umas cláusulas bastante leoninas, né? Então, por exemplo, lá no Sri Lanka, a China praticamente tem agora soberania sobre o porto. O tal porto que era pouco usado, os caras gastaram dinheiro lá, fizeram o porto, como o país não conseguiu pagar as parcelas, a China ficou com aquele território, né? E não é a única situação que aconteceu isso. Lá no Paquistão também tem várias obras nessa situação. Ou seja, é uma coisa bastante complicada isso daí, né? E o Lula vai aceitar esse negócio? É lógico que vai, o Lula está doido para torrar dinheiro. Ele quer torrar dinheiro à vontade. É o que o Lula, na cabeça desse pessoal da esquerda, a economia se desenvolve com o governo gastando dinheiro. É o contrário. O governo gastando dinheiro só piora a situação. Porque o governo sempre investe em obra errada, em obra que não tem necessidade. Só a iniciativa privada que faz as coisas no lugar correto, porque ela precisa. Se ela errar, ela vai à falência, né? Enfim, é isso que vamos fazer lá. É isso que vai ser o novo anúncio do Lula, né? Ou seja, mais uma vez o Lula vai estar se afastando do Ocidente, se afastando da Europa, se afastando dos Estados Unidos para se fazer traços, fazer ligações com ditaduras aí pelo mundo todo, né? China, Rússia. Aliás, teve uma outra coisa também. O Celso Amorim foi a Moscou, vocês sabiam? Em missão secreta. E o Lavrov vem aqui ao Brasil agora. Olha só. Lá vem merda desse governo. Eu avisei, eu falei, o Bolsonaro errou ao ficar em cima do muro, ao apoiar a Rússia e coisa e tal. Errou. Errou pra caramba. Mas o Lula seria muito pior. E é o que a gente está vendo acontecer agora. O Lula certamente... Eu não sei como tinha o pessoal da esquerda progressista americana e europeia. Na verdade eu sei, não é aquilo que eu falei pra vocês. Na verdade isso foi armadilha americana, né? O que os progressistas querem é que o Brasil se ferre mesmo completamente. E o Lula é perfeito pra isso. O Lula se alinha automaticamente com todas as ditaduras do mundo e gera mais motivos pro Brasil continuar alijado dos mercados que realmente importam, daqueles que realmente pagam dinheiro pelos nossos produtos, né? Enfim, é isso daí. O Xi Jinping tá com uma nova ordem global que ele diz aí, que é o ouse lutar e coisa e tal. Eu já expliquei pra vocês esse tipo de coisa o pessoal aqui no Brasil acaba interpretando isso como tendo algum significado geopolítico, mas não. Isso só tem significado interno pra China, né? Isso é propaganda do Xi Jinping para o chinês médio. Eles sabem que não tem condição. Aquilo que eu expliquei pra vocês não tem nenhuma previsão. Ninguém confia em Renanbi, o yuan chinês, em relação ao dólar. Todo mundo vai continuar preferindo receber em dólar do que receber em yuan. Então, no final das contas, podem haver acordos pra trocar moeda diretamente? Pode, é lógico que pode. Ajuda? Ajuda. Lógico que ajuda. Vai mudar alguma coisa em termos de geopolítica mundial? Acabou o dólar com moeda de comércio global? É lógico que não. Não faz nem diferença no final das contas, né? Então, assim, essa viagem do Lula pra China não vai fazer diferença nenhuma em termos de geopolítica mundial, mas vai ferrar o Brasil mais um pouco. Parabéns a quem fez o L aí. A gente vai conseguir fuder a nossa vida por muitos e muitos anos devido a esses acordos com a China. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinamento. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.